Oficina de Meditação Laica Educacional Voltar a ter prazer em dar aula Voltar a ter prazer em encontrar os alunos, as crianças, os jovens Olha só, tudo isso pensando em você, com muito carinho Sabe por quê? Porque você, professor, merece É um certo desespero em sala de aula de não conseguir lidar com a ansiedade e a indisciplina dos alunos A partir do momento que eu conheci a meditação e comecei a experimentar Eu percebi que isso me trazia uma consciência dos processos que estavam se passando Ao passo em que eu fui realizando a meditação com essa turma A nossa relação foi melhorando a cada dia e a cada instante E essa turma hoje, eu tenho assim um diálogo aberto com eles Eu falo com eles que vocês são capazes A meditação laica, ela não tem conexão com essa ideia de desenvolvimento espiritual De filosofia de vida ou de crença religiosa A meditação laica, ela é dirigida ao desenvolvimento de uma habilidade humana Que melhora os elementos cognitivos da mente A atenção, a memória E principalmente desenvolve a inteligência emocional Na medida em que ele interioriza o ser Desenvolve um olhar interno desse ser para os seus próprios objetos Ou seja, seus pensamentos e suas emoções Criando aí a possibilidade desse sujeito, dessa criança, desse jovem Administrar as suas emoções e seus pensamentos Dia 17 de setembro O povo está chegando muito mais cedo a aula do que o esperado Então isso é um motivo de... Meus alunos começaram a perguntar se podiam trazer alunos de outras turmas Para fazer as minhas aulas Daí começou toda a pesquisa de fundamentação e refino Da técnica que hoje é a meditação laica educacional A meditação laica educacional é hoje uma estratégia didática pedagógica Para ser usada por um professor de qualquer disciplina Isso significa que existem conteúdos didáticos pedagógicos Na condução de uma aula onde vai acontecer a meditação laica educacional Então estratégias de um professor meditador laico Oferecer tudo aquilo que ele deseja do aluno E nós que estamos ali na sala de aula não temos tempo para realizar Dá para realizar E eu digo para vocês Os resultados são fantásticos As inscrições estão abertas no site do Simpla.com Formação e Meditação Laica Educacional No site você divide em até 10 vezes Vem, vem comigo revolucionar a educação E aí E aí E aí E aí E aí